O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei e não vou me calar Enquanto houver fôlego vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Sei que este vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás para ver Quantas guerras já venci Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida Salte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Omeri que Ele cuida Receba força Receba alegria Receba equilíbrio Um som de ousadinha Essa guerra Essa guerra não te mata Enquanto você Enquanto você Agora Ele cuida Ele cuida De tudo pra você Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Volta a Ele Se alguém perguntar Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Ele cuida Cuida de mim Cuida Cuida da Tua casa Cuida da tua família Cuida Ele cuida Ele cuida Ele está cuidando Nessa noite Ele está tocando Nessa noite Ele tá saindo Na sua casa agora Mas abra a boca pra adorar Abra a boca pra adorar Abra a boca pra adorar Porque enquanto você o adora Jesus visita o teu filho agora Jesus visita o teu marido agora Jesus visita o teu trabalho agora Não tem mais porque ele cuida Ele tá cuidando de tudo Porque desespera o teu coração Ah, porque está batida a minha alma E porque se perturba dentro de mim Espera em Deus, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus Ele é a minha roxa Ele é o meu refúgio Oh Senhor, em ti nós confiamos Em ti nós confiamos Colocamos a nossa confiança no Senhor Porque como diz o salmista Eu coloquei o Senhor diante de mim Por isso eu não serei abalado Ah Senhor, como ele tem cuidado de nós nesse momento Como ele tem cuidado de nós nesse momento Eu não sei você Eu não sei aquilo que você passou Durante esses meses Eu não digo nem só de pandemia Mas nesse ano Nós estamos no final do ano de 2021 E é tão gratificante poder adorar ao Senhor Poder chegar na casa do Senhor E diante de tantas coisas que nós passamos Diante de tantas dificuldades Diante de tanta enfermidade Nós sobrevivemos Porque ele tem cuidado de nós 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 Ou Ele cuida Ele cuida da tua casa Cuida da tua vida Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde, cuida nessa igreja, ele cuida alegria Adore que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifica que ele cuida Louvei que ele cuida, pela força, receba alegria Receba equilíbrio, em são dos a dia Essa guerra não te mata, vai te fortalecer É nesse decreto que Deus vai prover Se prepare, tem novidade chegando pra você A força alcançada, levanta o carinho Exalte a unidade, ele cuida do perigo Enquanto você adora ele aqui, ele cuida de tudo pra você Então adore que ele cuida, exalte que ele cuida Glorifica que ele cuida, louva ele que ele cuida Se alguém perguntar como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi, adorando, sobrevivi Confiando, sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Continue louvando ao Senhor Continue louvando ao Senhor nessa noite Ele sai deste lugar Amém Amém Amém